Sua vitamina D está baixa? Precisa mesmo suplementar? A vitamina D é a vitamina que nosso corpo sintetiza através da exposição aos raios solares. É muito difícil conseguir a vitamina D através da alimentação. Por isso, em regiões em que não é possível manter a exposição solar regular, a insuficiência de vitamina D é muito comum. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, por exemplo, a prevalência de deficiência de vitamina D é maior do que nas demais regiões do país. Aqui em São Paulo, por exemplo, a rotina de grande parte dos paulistas é sair de um prédio e entrar em outro. São poucas pessoas que conseguem manter alguma atividade ao ar livre regularmente. O fato é que a vitamina D é importante para inúmeras funções no nosso corpo. Ela ajuda a aumentar a absorção de cálcio no intestino, prevenindo osteopenia e osteoporose e promovendo saúde óssea. A vitamina D influencia na hipertrofia muscular, que é o foco de muitos atletas e pessoas que buscam qualidade de vida. Uma pesquisa mostrou que essa melhora na função muscular foi associada ao menor risco de quedas em idosos, o que influencia no menor risco de mortalidade também. A vitamina D participa da formação das células do sistema imune e, em pesquisas, mostrou o impacto na menor proporção de infecções respiratórias. A vitamina D está relacionada com a prevenção de diversas outras doenças, como câncer, doenças neurológicas e psiquiátricas, síndrome metabólica e hipertensão. Se você tem a vitamina D baixa, talvez você não tenha percepção direta dos sintomas. Mas, sem dúvida, os níveis baixos de vitamina D irão impactar na sua saúde, longevidade e também pode afetar o seu rendimento esportivo. Vários fatores irão influenciar na síntese de vitamina D no organismo. Alguns deles são a frequência e o tempo de exposição solar, o uso do protetor solar, o horário da exposição solar no dia, a região do corpo que está exposta ao sol. Além disso, a estação do ano e a posição do sol também influenciam em uma maior ou menor síntese de vitamina D no organismo. Por isso, faça os exames para avaliar os níveis de vitamina D no seu organismo e, se estiverem baixos ou limítrofes e você não consegue manter a exposição solar regular, a suplementação será necessária. Procure um nutricionista para te ajudar.